Salve amigo do Auto Vídeos, é um momento especial, é o lançamento da nova geração de caminhões da Scania Eles estão completamente renovados, talvez um caminhão como nunca existiu no Brasil e a linha completa Lançamento oficial comigo, o Liam Atera aqui no Auto Vídeos e o Conrado Navarro, vamos junto ver essa novidade Navarro Salve galera, estou aqui também, segurando o gimbal, a câmera, você vem com a gente para ver de pertinho esse lançamento exclusivo A gente está aqui, direto do Guarujá, enfim, a gente está em uma base aérea na verdade aqui em Santos Mostrando detalhes desse lançamento que vai estar rodando nas ruas brasileiras logo logo E pessoal, é aquela coisa, quando a gente fala de Scania aqui no Brasil, realmente quando a gente vê o V8 aqui Realmente é sempre emoção e agora com essa cabine realmente completamente renovada É uma geração que traz mais de 12 mil peças diferentes Não sobrou nada da linha PGR que a gente acompanhou com sucesso sempre marcante no mercado Mas agora é tudo novo, olha só o design Porque agora realmente a Scania promete uma revolução e não é só um caminhão novo É uma proposta que integra eficiência, economia de combustível Tecnologia Segurança Primeiro caminhão do mundo com airbag lateral Mas para contar um pouquinho mais sobre tudo que a Scania está trazendo Eu convido aqui o Celso, gerente de pré-venda da Scania, vem para cá Celso Tudo bom? Prazer recebê-lo aqui no outro vídeo A gente falando ao vivo para realmente mostrar para o Brasil inteiro Era muita expectativa, foram mais de 10 anos de desenvolvimento para a gente chegar nessa máquina aqui Celso Perfeito, perfeito E aqui a gente consegue ver 4 grandes exemplos do que a gente vai ter rodando aqui no Brasil E coincidentemente aqui o nosso top A gente está com o motor V8 e cabina S Essa cabina aqui ela tem 2,7 metros interno, quase 4 metros de altura Aqui está o estado da arte, aquilo que a gente consegue fazer de melhor, mais confortável, mais potente Tudo isso no mercado brasileiro a partir do dia 1º de janeiro Deixa eu fazer só um parênteses aqui enquanto a gente vai mostrando um pouquinho O Celso e o Linha aqui, a galera está aparecendo, a audiência está subindo Vou pedir para o pessoal mandar seu salve aí de onde você está assistindo a gente O Celso falava de 4 unidades, vamos mostrar rapidinho aqui atrás do Linha ali Estamos vendo aqui, uma aqui, outra aqui A gente vai mostrar, vai explicar um pouco das diferenças também Enfim, agora um projeto modular, não é isso Celso? Então na verdade a gente tem muitas configurações possíveis Enfim, em termos de cabine, em termos de motor, etc Algo que é diferente das gerações anteriores E vamos mostrar aqui a lateral também dessa cabine, enquanto o Celso comenta A gente falou de, você comentou sobre 12 mil componentes Tudo isso combinado em caminhão, a gente vai estar com quase 500 modelos de caminhão disponíveis no mercado do Brasil Ou seja, tudo aquilo que tem no mundo vai estar no Brasil também Então é aquela coisa que a gente viu no lançamento inclusive Vai ser o caminhão, o caminhão certo para cada atividade, praticamente isso a gente pode dizer O foco, vamos dar, isso são duas coisas bem legais Esse caminhão todinho ele foi projetado sob a perspectiva do motorista Ele foi feito para que o motorista aconselhe a dar o melhor dele Isso é um ponto O segundo ponto, foco na rentabilidade do dono do caminhão Tudo que está aqui foi feito para o cara ganhar dinheiro Não foi feito para enfeitar ou para fazer firula Foi feito para ganhar dinheiro com conforto com o motorista Exatamente pessoal, então o Celso falou, nova cabine S, piso plano Que também acaba contribuindo muito para o conforto lá dentro Enquanto a gente vem acompanhando aqui todos esses detalhes Realmente, então a gente teve essa questão do piso plano Uma reformulação na posição de dirigir do motorista também, né Celso? Essa cabine aqui, para que o pessoal não está muito acostumado É uma Highline Essa Highline é mais alta do que a PGR Ela substitui a Top Line Top Line é aquele modelo top que tinha na Europa Que não tínhamos no Brasil Agora nós vamos ter no Brasil alguma coisa correspondente A cabina tem um grande desafio aqui Embora quem olhe para ela e identifique que é um Scania É impossível o cara encontrar uma peça que pertencia ao PGR Todas as peças foram reformuladas e redesenhadas Legal, a gente inclusive conversou com um dos designers que participou Que está aqui com a gente Ele falava justamente isso Ele falava que cada peça tem a sua função E foi criada praticamente do zero Então ele estava contando até com alegria isso Porque participou desse desenvolvimento na Suécia Foi bem legal esse depoimento dele E aí pessoal, deixa o seu salve, a sua cidade aí Porque a gente vai mandar um abraço São Paulo, está uma galera aqui linda Opa, então diz aí, diz aí se você curte caminhão Se você é caminhoneiro, se você é frutista Se você está ligado no Eurotruck Simulator Fã de caminhão tem por todo lado, né Navarro? Pois é, e essa geração aqui na Europa já existe desde 2016 Vamos caminhando ali pelos outros também? Então o pessoal que gosta de jogar aí os simuladores com certeza já está andando eles por aí E agora vai ver eles nas ruas, vai encontrar esses caminhões nas ruas do Brasil também Então é bacana porque tem muita gente que curte os simuladores, que segue a gente E agora vai começar a ver esses caminhões na rua também Então vamos ver os detalhes E Celso, um ponto muito interessante, né? Às vezes a gente aqui no Brasil, a gente tem muitos produtos que acabam demorando muito para chegar São muito defasados em relação à Europa, Estados Unidos E aqui a gente está falando de um caminhão que chegou numa linha completa apenas dois anos depois da Europa E tem uma coisa a mais, esse que está aqui na nossa frente é o 540 Esse motor não existe na Europa Aqui é lançamento mundial Ah, legal, lançamento mundial que é o R540 O 540 cavalos não existia ou não existia ou não existe no mundo A gente está apresentando aqui no Brasil e do Brasil vai para a Europa É um motor de 2.700 Nm, ele é poderosíssimo Isso aconteceu porque o mercado brasileiro pediu A gente desenvolveu esse motor com esse propósito Legal, Arapongas mandando um abraço Estamos junto, Marcos, olha só Ed Nelson, que linda essa máquina Clayson com a gente, salve, salve, curtindo Rei Sena, top demais Enfim, a galera aparecendo aqui, Santa Maria do Oeste, Padilha, show de bola Vamos lá, compartilha, comenta, marca Vocês estão vendo, a linha está na beca A gente está aqui alinhadíssimo hoje Estranhando um pouco porque a gente está no lançamento Então a gente veio aqui aproveitar para conhecer um pouco mais dessas máquinas aqui E pessoal, o interior também é completamente novo A gente estava falando do sistema modular da Scania Então basicamente, pessoal, a gente tem sistemas que parecem um Lego Então a gente vai ter com essa nova linha aqui que acrescenta o PGR e agora o S Tem o pacote XT que daqui a pouco você vai acompanhar Mas o interior também é modular E tem um detalhe Daqui a pouco você vai conferir por dentro o V8 Então fica ligado e vai compartilhando A galera está pedindo, inclusive, Linha Então o pessoal está pedindo, a gente quer ver o V8 Quer ver por dentro, enfim, olha Vou passar rapidinho Para a gente ver Ah, o kit do V8, legal, olha lá É verdade aqui, o Celso lembrou a gente Aqui a gente está vendo a grade aqui, a dianteira É numa cor cinza e lá no V8 Mais esportivo, para a galera que curte aí um apelo visual Uma estética mais esportiva A grade preta aqui, a frente preta no V8 Então bem lembrado, muito legal, muito bonito Os conjuntos de farol também, eles estarão disponíveis no mercado brasileiro Tanto o farol de testa como o farol de grade Ah, está vendo? Farol de testa aqui em cima E farol de grade aqui também E esses faróis são LED, não é a loja Tudo de LED E Celso, a gente tem três possibilidades de altura de teto agora Três A cabina se combina Você tem quatro possibilidades de piso E três possibilidades de altura de teto O teto normal é equivalente ao Highline antigo E o teto Highline atual, que é esse, é equivalente ao Topline antigo Toda a cabina cresceu Legal, vamos mostrar o fora de estrada também Brutalidade máxima Agora é brutalidade Você que está no outro vídeo, você gosta de brutalidade O Brasil tem uma série de desafios É construção, é floresta É um monte de coisa que o caminhão tem que suportar E Celso, às vezes a gente pensa Um caminhão que traz uma série de componentes, características europeias Ele está preparado para encarar o peso pesado aqui no Brasil? É, notem que isso aqui é a cabina XT A XT é um acabamento de cabine Ela é destinada para quem pega um terreno mais bruto Não é um caminhão exclusivo para fora de estrada Se eu quiser uma cabina R ou uma cabina S, onde está aquele V8 XT eu tenho É possível fazer a combinação Nisso, o número de cabinas da Scania dobra Você tem PGR normal e S normal E também tem a XT Você já não compra necessariamente o caminhão de prateleira Vamos chamar assim Você está praticamente construindo realmente de acordo com a sua necessidade Eu peço o kit XT Aqui é altura de chassi, ângulo de ataque, protetor de farol, grade Todo ele foi feito de uma forma mais reforçada Porque o cara aguenta mais forrado O caminhão aguenta mais forrado Até o para-sol dele é mais reforçado? O quebra-sol é interessante Para ele é mais reforçado ou para quem se precisa? Para os caminhões puramente rodoviários foi tirado o quebra-sol Ah, legal, a gente está mostrando isso Pessoal, aqui está sem o para-sol E agora não tem mais Olha que bacana Pessoal bonito Melhora a aerodinâmica também Ele foi tirado em função da aerodinâmica Uma coisa bacana Que as lâmpadas de LED ficaram atrás do vidro Esteticamente ficou bem bonito As lâmpadas de LED estão atrás do vidro A Laulia está mostrando lá em cima Esteticamente ficou interessante E o ponto de vista da aerodinâmica Que inclusive, se eu puder dizer No conjunto total da obra, vamos chamar assim A gente viu que esses caminhões podem ficar Até cerca de 12% mais econômicos Considerando as várias melhorias Entre a aerodinâmica, a questão do OptiPlus A caixa que foi aperfeiçoada, etc Até 12% de economia de combustível Já nessa geração Se você levar em consideração tudo o que a gente está oferecendo Chega a ser até 12% Só o trem de força A gente consegue um 8% Por quê? A gente colocou a tecnologia XPI Todo esse pacote aerodinâmico se ganha mais 4% Note que aquele caminhão S está inclusive com a saia lateral Ele tem deflector lateral e deflector debaixo dele Então vamos lá pessoal Eu sei que você está aí no Brasil inteiro na expectativa A gente vai lá para dentro do V8 Enquanto isso, o Celso vem com a gente Então, pessoal, para ficar claro Basicamente a conta 8% em relação à motorização de economia de combustível Tecnologia XPI Alta pressão E a gente tem 2% na aerodinâmica E 2% no OptiCruise E agora com o Lay Shaft Brake Explica isso para a gente, Celso O que significa isso aí? O Lay Shaft tem um freio de eixo Para fazer a troca de marcha no OptiCruise Perdi-se algum tempo Um tempo de troca O Lay Shaft é um sistema de freio do eixo Ele freia o eixo para que a marcha entre mais rápido Aumentou em 45% a velocidade de troca Está fazendo uma troca de marcha a cada 0,4 segundos Sensacional A gente está falando de caminhão, hein, gente? Olha que coisa fantástica Tecnologia incrível Imagina, pessoal Caminhão desse roda em média Mais ou menos 150 mil quilômetros por ano Coloca na ponta do lápis com diesel tão caro Quanto de economia a gente vai ter Mas agora é momento especial, Nath Pode falar uma coisa? Sabe como é que fecha a porta? Olha o detalhe aí Antes era assim Antes era assim, olha lá Agora você encosta a porta e empurra Não, vamos pegar o detalhe Olha Não, agora Eu fiquei impressionado Não tem barulho, pessoal Vamos ver se você... Eu fiquei impressionado Agora eu não tinha visto Primeiro pensa na sua caranga aí na sua casa Que você vai pegar na garagem para dar um rolê E aí você chega e você fecha a porta Agora vamos ver como é que é esse novo scanner Olha lá O Liam vai fechar a porta nesse novo modelo Olha aqui Vamos fechar Gentileza Sem barulho Então agora você mergulha Navarro vai subir e a gente vai lá do outro lado Eu vou tentar subir Se eu cair a gente está ao vivo Não tem erro Você vai cair comigo Então eu vou pegar aqui Olha só E são quatro degraus agora Eu vou tentar Porque está alta Vamos lá A altura aí é 2,7 Vamos lá Aqui 2,7 2,7 Olha lá que legal Eu estou chegando Tem 1,82 Eu tenho que ir com calma Senão eu fico pelo caminho Edmar A galera com a galera com a gente Aqui no fundo Aqui no fundo está rolando um jantar E a gente tirou o Celso do jantar Então ele está com a barriga roncando Está louco de vontade de voltar para lá Mas enfim 700 pessoas aqui ao vivo com a gente Celso Está valendo a pena É o lançamento oficial Ali a gente teve em agosto o pré-lançamento Mas agora é o evento oficial A gente no Auto Vídeos amanhã A gente vai rodar nos caminhões Você fica ligado lá no nosso YouTube Que a gente vai mostrar E Celso Sente aqui Olha só A imagem que a galera está vendo aqui agora O caminhão está com o acabamento V8 Rapaz, o volante disso aqui Tem muito mais botão Que de um monte de carro premium É de puro o volante Então, mas olha a quantidade Olha essa pegada de puro A quantidade de coisa que tem aqui no volante Eu nunca vi isso Fantástico E a gente tem inclusive Dentro do sistema modular da Scania A possibilidade do cliente configurar o painel também Explica isso para a gente Celso Bom, esse caminho aqui está com todo o kit V8 O kit V8 são todos esses detalhes vermelhos Celso vai explicar para a gente Olha que lindo Olha que legal Trazendo a marca V8 E vai até aqui atrás Nossa, olha esse detalhe que bonito Os acabamentos, a iluminação rebatida Tudo em vermelho O acabamento em vermelho Olha que legal, o Aplique V8 Com uma luzinha de LED vermelho Olha só, sensacional Lá em cima Uma luzinha vermelha também Ali em cima na porta Olha que legal ali Muito legal Explica para a gente um pouco então daqui Esse caminho aqui está top de linha Ele está com todos os detalhes em vermelho O volante costurado à mão Também com costura vermelha Tudo remetendo à esportividade O painel interno O cockpit Ele não é painel cockpit Mas é tudo digital A parte interna do computador de bordo Ele está ocupando todo o espaço vazio Semelhante aos carros da Audi O posicionamento Onde você está sentado Você está mais ao canto e mais à frente O porquê? Para que você tenha uma visibilidade maior A ideia é fazer O painel também foi rebaixado A ideia é você conseguir enxergar O mais perto possível Alguém que seja atravessando a rua Legal Eu vou tentar aproximar aqui o máximo Mais ou menos a minha linha de visão Lógico que eu precisaria ajustar o banco Mas para dar justamente essa ideia de profundidade Que você está comentando aqui Para mostrar esse detalhe É muito interessante A ergonomia foi um ponto muito forte Você contou inclusive que partiu A construção da cabine Partiu da perspectiva do motorista Perfeito Legal Outra coisa bacana É que o vídeo deve estar encurvado Por que isso? É para que você consiga Ao entrar em uma pista Para que você consiga verificar Se tem algum carro A diminuição da coluna Com o objetivo de diminuir o canto Ah, então olha que legal Olha a coluna Olha só como é que ela está Bem realmente bem pequenininha E você tem muita visibilidade E também pensando na segurança Celso Esse é um detalhe muito interessante A gente está falando Do caminhão Que pela primeira vez na história Pode contar com a opção De airbag lateral De cortina De cortina Conta para a gente Celso Hoje a grande maioria Principalmente no Brasil Quase de bitrem Rodotrem A grande maioria Dos acidentes de trânsito Acontece por tombamento E o segundo maior morto Em estrada Infelizmente São os motoristas de caminhão Ele só pede para motoqueiro Nosso objetivo E também foi constatado Que a grande maioria Das mortes Se vê em batidas Motoristas Na lateral do caminhão Para isso a gente Desenvolveu Ofereceu O único mundo Airbag de cortina lateral A nossa expectativa É que a gente diminua Então em 25% A morte de motorista No trânsito Infelizmente Não se pode evitar O tombamento Mas vamos tentar Diminuir a morte Olha que sensacional Então Dá para a gente dizer Claro Depois disso tudo Enfim Da nova geração Que é Com certeza Um dos caminhões Mais seguros do mundo Da perspectiva Principalmente do motorista Que é o que a gente Está falando De preservar a vida Do motorista Outra coisa Que a gente fez Foi nessa cabina A quantidade de armário Que legal O que você No seu carro Chama de porta treco Aqui é com respeito Aqui é armário Olha isso Então no seu carro Você tem porta treco Aqui você tem armário Essa é a diferença Também é uma demanda Dos motoristas O pessoal fica muito tempo Fora Precisa de armário Para guardar roupa E outra coisa Que os motoristas Você que está no trecho Que está na estrada A gente sempre Deixa o nosso abraço Obrigado pela audiência Do Auto Vídeos A galera sempre comenta Que as cabines Aqui no Brasil Não são tão espaçosas E aqui a gente teve Um aumento De algumas polegadas Na questão do comprimento Também Além da facilidade De mobilidade Isso daí também ficou Diferenciado agora Aumentou E aumentou em 10 A profundidade da cabine O eixo foi a frente E o motorista foi deslocado Tudo isso Para dar uma maior Locomoção Interna Que é uma maior facilidade O Ednielson está mandando Aqui o Auto Vídeos Cinco estrelas É nóis Ronaldo Nave Show de bola Estamos juntos Eretim Rio Grande do Sul Fábio com a gente Olha que legal Geladeira Olha que bacana Eu queria mostrar um pouco Também Celso O seguinte A galera pede Para a gente mostrar detalhes E é bacana A gente mostrar um pouco Do acabamento Do painel Eu estou aqui Usando as teclas Enfim O toque dos dedos Realmente A gente tem a sensação De estar muito próximo De um carro Do ponto de vista Da qualidade Do acabamento Eu acho que esse é um É o mesmo O nosso Opa Entrou o rádio O que eu vou falar Eu estava comentando Da qualidade O acabamento O soft touch A gente vê que tem Uma preocupação com isso Nesse sentido também A demanda para construir Esse caminhão Foi a mesma dos automóveis A Scania Assim como o Porsche E o Audi Pertence ao mesmo grupo Perfeito Tudo aqui tem As mesmas necessidades Os padrões de construção Da Audi Ou da Porsche Vai desde a grade dianteira O espaçamento Tudo pensando Como se fosse um automóvel E pessoal Um detalhe bem interessante Você estava vendo Agora há pouco Lá por fora Você estava vendo Aqui os caminhões E o design Partiu do departamento Da Scania Lá na Suécia A gente vai ter Um vídeo especial Falando sobre isso E também teve ajuda Da engenharia Da Porsche Também Para melhorar A questão de estamparia De peças Aerodinâmica E tudo mais Né Celso Tem algumas coisas Impressionantes Isso aqui é uma peça única Única? Essa parte Ele não tem Desvio E aqui tem um outro desafio É encontrar uma cabeça De parafuso Interno Que você consiga visualizar Você não encontra nada Nenhuma Outra coisa Que você não vai conseguir encontrar É a diferença de vão É peças mão encaixadas Você também não encontra Outra coisa que o rapaz comentou É tudo soft É tudo fofinho Todos esses painéis Você consegue mudar De posição A critério do motorista Você consegue mudar Os botões Está dizendo Onde os comandos estão A gente consegue mudar Você consegue mudar Então a gente poderia ter Por exemplo Um comando Que está aqui embaixo Uma outra versão Colocada aqui para cima Você pode colocar A trava Em outro lugar Legal Outra modificação Que aconteceu A pedido dos motoristas O Opticruise Vamos falar Não O freio motor Passou para a alavanca Ah Freio motor Ele saiu do pé Ficava embaixo Então o freio motor Saiu do pé Foi para a alavanca Freio motor Agora em dois estágios Legal Dois estágios Freio motor E mais o retardo Mais o retardo E pessoal Então a gente está falando Do Opticruise aqui Caixa 905 GRS Da Scania E com o Leyshaft Brake A troca de marchas Veio para 0.4 segundos A mais rápida do mercado Que ajuda na economia De combustível também O turbo Ele trabalha sempre cheio Fantástico Muito legal O pessoal pedindo Para mostrar de novo O painel Aqui o Joseli Rafael Estavam com a gente Jailson Enfim mostrando As novidades aqui Da nova linha da Scania Deixa eu fazer uma pergunta Para o pessoal mesmo Olha lá O Celso vai fazer a pergunta Nós eliminamos O freio pneumático Colocamos o freio eletrônico Olha que legal Cadê o maneco A galera já falou aqui Na verdade Cadê o maneco E se é bom E se é ruim Então Aqui ó Do nosso ponto de vista Isso é muito mais eficiente A frenagem é muito mais eficiente Além de você levar em consideração Como abre a porta Ele é acionado automaticamente Sozinho Está pensando na segurança Legal Olha só que bacana Fantástico Velocímetro e conta giro digital Não Aqui na verdade Você tem o velocímetro e conta giro Tradicionais Mas com uma tela Aqui no meio Como o Celso explicou Aí a Audi Os carros da Audi Os carros da Audi Da Volkswagen Tem essa tela no meio Aí sim digital E aí com certeza Várias e várias funções E aqui também está digital A gente vai poder mostrar mais também amanhã Enfim A gente vai ter um dia de experiências Exatamente Exatamente pessoal Então para a gente completar esse vídeo Aqui tem a questão de novidade Que é importante também Celso Vamos aproveitar que a gente está aqui A gente tem novas potências E tem novos motores também Até a tecnologia XPI chegando E a gente tem um 7 litros também Também O 7 litros ele está entrando É o nosso motor de entrada Ele vai estar com a potência 220, 250 e 280 cavalos É um motor menor Está com 360 quilos a menos Destinado ao transporte urbano Legal Equipado com motor 7 litros Dá para carregar até uma tonelada a mais De carga líquida É mesmo Nossa Fantástico E os caminhões da Scanner Também pensando em redução de peso E centro de gravidade mais baixo também Sempre com centro de gravidade lá embaixo Também voltado para a segurança Show Então pessoal Você está aqui É evento A gente está no Guarujá Lançamento realmente sensacional da Scanner Chegando no Brasil Logo eles vão para a estrada E você está conferindo em primeira mão Aqui com a gente Então pessoal A gente Eu, Conrado Navarro Lia e o Conrado Navarro A gente sempre agradece muito Pela sua audiência Pela sua atenção Se inscreva lá no nosso canal do Youtube Que tem muitas novidades Vai ter vídeo especial amanhã lá Então fica conosco Obrigado Celso Valeu Demais Tamo junto Celso Obrigado Valeu Eu vou tentar descer aqui Sem cair Eu vou mostrar para vocês aqui de novo Um pouquinho Um pouquinho Do caminhão Para a gente fechar Olha só Que legal Que lindo A gente está aqui com o V8 O pessoal perguntou esse aqui Seiscentos e vinte cavalos V8 Olha que o Linha está saindo aqui A gente vai dar um giro Só para dar um tchau aqui Linha Mostrar um pouquinho mais dessa máquina Olha só os detalhes Olha que loucura Olha só Olha o V8 Olha que legal V8 Parabéns Primeira mão A gente está aqui junto Henrique Show de bola na emoção Trazendo as novidades para vocês Olha só Que bacana a audiência Obrigado Tamo junto Valeu Vamos fechar aqui Linha Vamos agradecer a galera aqui Vamos junto Vamos andando ali Para a gente só mostrar o V8 Que é novidade também Que não tinha aparecido ainda Então a gente já vai Vai junto aqui Você vem junto de carona E a gente mostra tudo Realmente É impressionante aqui A qualidade de superfície De acabamento Iluminação Eu gostei muito daquela Detalhe que ele falou ali Da Preto E o prateado Show de bola Excelente Então pessoal Então só para completar o vídeo A gente vai mostrar mais coisas Aqui a cabine IP Que ainda a gente não tinha visto no Brasil Está aqui realmente A linha de entrada Pensando O mascotinho Olha que legal É Ficou bonito demais A gente tem uma sensação De que ele é pequenininho Que a gente estava perto de dois monstros ali Mas é Lindaço Show de bola Parece um transforme Mas a galera gostou Tamo junto Vamos ver Agradecer vocês Valeu galera Pela audiência Tamo aqui Direto do Guarujá Escânia Autovídeos em primeira mão Trazendo novidades para vocês O braço já não está mais aguentando Exatamente Carro, caminhão, ônibus Tudo no mundo automotivo Aqui com a gente Valeu demais pessoal Grande abraço Galera Tchau